É, dois caras que não são titulares, mas têm aproveitado muito bem as oportunidades que têm aparecido. Pedro Nares, que fez um excelente jogo contra o Vasco e um outro bom jogo contra a Bahia, inclusive dando assistência, né? Esse aí ele fez gol, ó, porque também o passo que o Vina dá, amigo. É, mas a frieza para fazer o gol é mérito dele também, né? E aí eu acho que o mais importante... Cara, eu fiz muito desse em Aracati. É, isso eu sei. Mas assim, eu acho que o grande mérito foi a interceptação lá atrás e aparecer para o jogo. É, três minutos de jogo, você já entender que tem que ser agressivo quando pode, e atacar o espaço vazio. E depois ele dá o passe, retribui, né? Ele retribui a gentileza, dá um passe para o gol do Vina. E eu falei isso na segunda-feira, esse gol talvez explique as melhores características do Ceará, que é tentar roubar a bola no campo do adversário e em poucos toques deixar alguém em posição de definição. E é legal falar isso aí, a gente já está vendo as jogadas no salvo. Era o outro cara que eu iria falar, o cara tem entrado muito bem e feito gols, né? E o Saulo deu uma alternativa interessante, porque nos jogos que ele tinha entrado, ele entrou na final do estadual contra o Fortaleza... Foi mal. Não, e mais do que isso. Além de afobar, talvez, querer mostrar serviço e tudo, jogando naquela função de jogador de ponta mesmo, que tem uma recomposição obrigatória o tempo todo. Nesse jogo contra o Vasco, ele entrou no lugar do Kleber. É claro que ele é diferente, ele não joga dentro da área, então você trazia contra o Kleber. Mas dá a ele uma liberdade maior. Nesse outro jogo, esse lance, o Kleber ainda estava em campo, mas ele entra primeiro no lugar do Léo Schu. Depois, o Guto coloca o Leandro Carvalho no lugar do Kleber e centraliza o Saulo. Que te dá uma opção de nove diferente do que é a do Kleber e do que será a do Viseu quando estiver em opção. Agora, se vão se firmar com o titular ou dão, são outros 500. Agora, é importante, quando a gente olha que o elenco não é tão numeroso, que jogadores que foram contratados e bastante contestados... O Saulo Mineiro, então, na época que foi contratado, eu falei aqui, eu torço muito que esse tipo de contratação dê certo, que é a contratação de observação, que normalmente é feita por análise de desempenho, que não é uma coisa aleatória, que é mais estudada e mais difícil de acertar. Então, gostaria muito que o Saulo dê certo. E, na real, você vai olhar a minutagem dele e os dois gols que ele tem. Além do pênalti sofrido contra o Vasco, o Saulo, até esse momento, nesse recorte, é muito positivo. Danilão, é o seguinte, o que o Caio falou, o técnico Guto vai encontrando opções dentro do elenco e sem a necessidade de você ir ao mercado para contratar. Porque o torcedor cearense é tarado por contratação. Aliás, o torcedor de uma maneira geral. Só fala de contratação, contratar, contratar. Aí o Ceará está encontrando do elenco que tem, que não é um elenco robusto, não tem muitas opções, mas dentro do próprio elenco, esses jogadores estão se reinventando e entrando no bom momento. E eu falo também sobre Lima, daqui a pouco a gente vai falar que era um jogador que estava ali, a gente criticava e tal, que está começando a voltar a jogar bem. Saulo Mineiro vai no mesmo embalo, Pedro Narese também. Então são opções que o Guto vai tendo aí, né, Danilo? Sem perder a qualidade técnica da equipe, né? Verdade. E isso é tão real que você está falando, você comentou com o Caio, que hoje tem dois jogadores que foram contratados como titulares da equipe e que não estão jogando. É o caso do Charles, que está entregue ao departamento médico, deve até ser liberado hoje. E do Felipe Viseu, que teve a contusão no primeiro gol que marcou e que só deve voltar a partir da próxima rodada, provavelmente, possivelmente, porque não é uma certeza, não é algo 100% para o Clássico Rei, e que não estão jogando e mesmo assim a equipe vem ganhando e vem agradando, embora o Charles tenha o carisma, o torcedor gosta muito do futebol dele, e o Viseu tenha sido contratado para resolver o problema de gols da equipe do Ceará. Mas o Guto conseguiu, dentro do elenco, sem novos reforços, até porque até fevereiro, até o final do Campeonato Brasileiro, isso não pode mais acontecer, se utilizado de jogadores, encontrado atletas, colocado em funções diversas, e as coisas têm dado certo para a equipe do Ceará. É, tem dado muito certo, é muito legal quando você tem a opção, é bom você ter um cara como o Lima, o Lima não, perdão, o Vina, que é um cara que é diferenciado. E que eleva o nível de quem está jogando. É bom você ter um cara isso, mas, por exemplo, o jogo contra o Atlético Goianiense, o próximo jogo, o Ceará não terá esse jogador. É bom você também ter as opções no seu elenco para suprir a ausência de um cara que hoje, ao meu ver, dentro do elenco é insubstituível. E é o seguinte, né, fica muito curioso para saber quem vai ser essa opção, porque houve um momento da temporada que não tinha muita discussão, era o Lima. O Lima era o substituto. Nas últimas vezes que o Vina não pôde jogar, quem atuou foi o Felipe Bachola, que depois também meio que sumiu. É bem verdade que tem uma coisa sobre o trabalho do Guto Ferreira. Às vezes a gente acha que o cara está totalmente fora da opção e ele reaparece. Isso já aconteceu com o Matheus Gonçalves, já aconteceu com o Felipe Bachola, já aconteceu com o Westler, que voltou a entrar no jogo passado. O próprio Ednares, depois dos primeiros jogos, ele joga contra o Fluminense, joga contra o Grêmio, e meio que dá uma sumida, e às vezes o cara reaparece, pode ser detectado um recondicionamento físico, enfim. Mas a função tática do Vina é muito importante, até porque o Ceará muitas vezes ataca ele aparecendo como uma espécie de segundo atacante, vindo por trás, como a questão técnica, provavelmente dita mesmo. É o cara que vem elevando o nível dos caras que jogam ao redor dele. Então é uma dor de cabeça para esse jogo. tá bom? . Obrigado.